Quais seriam, então, as vantagens de se fazer a Tiva, de fazer essa técnica de fusão contínua de anestésico geral? O primeiro delas é a maior estabilidade hemodinâmica. Comparando, então, as técnicas de Tiva com anestesia inalatória, a gente tem uma maior estabilidade hemodinâmica, dependendo do caso do anestésico que a gente usar aqui, na maioria das vezes a gente vai usar o Propofol, e ele tem uma droga que não vai causar tanta depressão cardiovascular, como a gente observa nos casos de aprofundamento dos planos anestésicos lá na anestesia inalatória. Então, essa seria talvez a maior vantagem do uso da Tiva.